Então estamos aí, em quadros de moto, episódio 39, né? Rapidinho, antes de começar o vídeo, pra você que quer aparecer aqui no X-Race, eu quero. É só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali, envia o seu vídeo. Eu espero o seu vídeo aqui. Um abraço! Um abraço! Respeite as leis de trânsito, hein? Lá vem. Olha como ele vem. Cara, só motoqueiro é parado em Blitz, né? Ele vê o motoqueiro já... Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, cara. Isso aí é uma moto, isso aí é uma moto. Eu tô reparando, isso aí não é um carro, isso é uma moto. Como é que você ousa estar com uma moto na estrada? Vem cá, vamos conversar. Não é? É tipo isso, não é? Mas você vê, né? Porra, aparentemente o policial olhando assim, Isso aí é uma moto, né? Ó, então vem cá. Aí, ó. Ficou moto ali, ó. Moto ali. Moto ali. Olha! Se fosse carro, podia falar. Os carros tudo passando, ó. Os carros tudo passando. E você quer ter moto, né? E você, ó lá, os carros tudo passando. E você quer ter moto, ó lá. Hum, tá com o dispositivo, ó. Olha! Pera, pera que isso aqui me interessa. Antes e depois. Antes. Antes vem um rabetão e desce. E depois... E o depois... Esse dispositivo não é legal, hein, cara? É? Aí é F, né? Esse dispositivo aí é... Esse dispositivo aí é VAC, né? Esse aqui não tem retrato, mas só que a plata tá um pouco inclinada pra cima. Esse aqui dá multa também, 136. Seu na regularidade é baixando a plata, viu? É fração de trânsito. Ela tem que tá igual do menino lá, ó. Olha lá. A sua tá assim pra cima, não pode. Tá bom, garoto? Tá bom. Ela vai te orientar. Humilde, hein? Humilde, ó. Ó. É que eu tentei abaixar ela, só que é que quebrou um pouquinho. Eu vou trocar esse suporte ainda. Eu não encontrei a original ainda. Porra, dá um tapão, bicho. Vão te aprender o veículo. Dá um tapão na placa, cara. Mas eu consigo sem quebrar. Porra. Como é que isso fala? Só vai... Dá um tapão, porra. Dá um tapão. Se quebrar, você fala que ela que mandou, não foi? Porra, tá gravando, cara. Não é? Dá logo um tapão. Se quebrar, fala... Porra, foi ela que mandou, velho. Foi você que mandou. Agora se vira. Fui eu que pedi? Não fui eu que pedi. Não é? Pra mim, tava bom. Ó lá. Consegue abaixar a placa. Ó lá. Consegue sim, abaixa a placa aí, meu. Ó lá. Aí, ó. Aí. Olha isso aí, meu. Olha o tio Zé falando, força, bicho. Vai. Vai, bicho. Vai, força. Tá logo quebra o bagulho, cara. Ó lá. É uma regularidade, tá? Uhum. Do jeito que tá agora, pode rodar, né? Pode. Pode. Ó lá. Ó lá. Brincadeira, velho. Mano, os caras... Os caras vai com uma mãozinha mole pra baixar essa placa, né? Eu não sei qual que é o rolê, velho. Mas todo mundo que tem essa plaquinha, os caras vai com uma mãozinha mole, né? Ah, não dá, não dá, não dá. É uma mãozinha, eu adoro, né, cara? De baixar a porra da placa, né? Ainda foi multado. Ainda foi multado. Não, quebra. Mas, cara, vamos lá. Que dispositivo é esse que é irregular? Se você anda com esse dispositivo aí, a placa fica torta e você leva a multa. E se você for baixar, não dá pra baixar. Porra, é tão difícil um gênio criar uma parada que você pode deixar levantada pra ninguém pegar sua placa e não tomar multa. E se por acaso precisar baixar, você tem níveis e aí você chega e fala não, beleza, foi mal e abaixa. Porra, é tão difícil, cara, você criar um... Porque todo mundo, me parece que tem um problema, todo mundo, com esse rolê de... Não pode? Ah, já tem. Ah, mas já tem, mas esse é guincho. Cara. Será, velho? Será? Onde... Será? É crime? É caro esse? Retrato é proibido? Não, ensinando a criminalidade. Cara, eu não tô falando pra você comprar, eu não tô falando pra você comprar, eu tô falando pra você produzir, tá ligado? O grande lance aqui, a grande oportunidade é pra quem vai produzir isso daí e, porra, é você vender coisa boa pra nóia e sem problema. Você pode comercializar, é crime você comercializar isso daí, esse dispositivo? Não é. É? Não me parece que é crime, tá ligado? É um dispositivo. Agora, o que vamos fazer com ele? Eu não sei. Cara, é impossível ser crime você produzir um dispositivo desse. Porque não, é crime vender droga? Lógico que é, cara. Produzir droga e vender droga é um crime, né? Agora, você produzir um dispositivo que a sua placa levanta e abaixa, como é que fica? Cara, você tá... Eu não sei, mano. Há advogados do chat. Há advogados do chat. É crime produzir um dispositivo ilegal? Eu sei que falando assim parece óbvio, né? Eu sei que falando desse jeito assim, eu tô... Obviamente. Mas é uma questão boa aqui, né? É uma questão boa. Basta ler? Mano, eu não sei. Eu tô com essa dúvida aí, velho. Eu tô com essa dúvida. A equipe tá prestes a abordar o indivíduo em uma moto que estava trafegando em alta velocidade. Esse é o indivíduo. Ele subiu na moto? Ele empinou a moto? Ele subiu na moto? Ele subiu na moto, é isso? Como se fosse um cavalo? Tem um cara que anda... Ó lá. Ó a mãozinha. Ó a mãozinha. Ó a mãozinha. Ó a mãozinha. Não põe a mão em mim, cara! Que é isso, bicho? Encontra a moto! Encontra a moto! Encontra a moto! Encontra a moto! Desliga a moto! Desliga a moto! Pô, numa dessas, ele toma um tiro, né? Deita no chão! Deita aqui no chão! Ó, ó! Deita no chão, caramba! Deita no chão! Pô, o cara... Deita no chão! Deita aqui no chão! Deita no chão! Pô! Deita no chão! Você viu o que que você fez? Eu vi! Você viu? Senta aí! Senta aí! Você é louco? Eu sou da paz, meu Deus do céu! Nossa, cara! Claramente, né, velho? Claramente, velho! Eu não tenho verdade, meu irmão! Você tem que ver minha vida! Fala! Conta a sua história! Bota! Você tem que ver se eu contar mesmo ou você não vai levar pro lado da sua... Virou podcast, né? Conta a sua história! O policial virou e falou... Cara, conta a sua história, cara! Que humilde, né? Virou podcast! No episódio de hoje, temos aí o Noia do Bem, velho! Ele vai contar a história dele agora! É do chat! Eu vou até aumentar um pouco! Tem mais um pouquinho pra aumentar? Pera aí, ó! Não vou mesmo! Mas se você quiser contar, conta! Você viu o que que você fez ali? Eu vi! Então me fala! O que que você fez? Eu fiquei em pé na moto! É? Você é malabarista? Senta no chão! Vindo de lá pra cá, além de estar de turbol, o bonitão sobe na moto e abre os braços como se fosse o Cristo Redentor! Em cima da moto, no meio do trânsito, aqui, em cima da moto, na 28 de março, subiu na moto e abre os braços como se fosse o Cristo Redentor! Você tá achando que você é o dono da rua? Não! Você tá achando que você pode fazer tudo o que você quer fazer? Tudo o que você pensa em fazer? Mano, o que que esse cara usou, bicho? Você tem que ter responsabilidade com suas atitudes, ó! Pensar assim antes! Se você perde a direção ali e atropela alguém, você não tem nem noção de como ficaria essa situação! Entendeu? Você é um irresponsável! Reconheço o meu zelo! Reconhece o meu zelo! E pagarei de acordo com o que a lei permitir com que eu pague pelo meu zelo! Perfeito! Mas eu não sou envolvido com nada de errado! Nós vamos verificar ainda! Pode puxar tudo da minha vida se o senhor quiser! Nós vamos puxar! Não tem problema! Nós vamos puxar! Você tá lá na delegacia! Sim, pode puxar! O senhor pode ficar à vontade! Você já teve passagem pela justiça? Nunca tive passagem com nada de errado! Mano! Fui preso! Nunca tive passagem com nada! Mas faz essas coisas aí, cara! Eu faço isso! É, às vezes eu quero até, tipo assim, já tentei parar e ir pra igreja, mas é uma coisa que me puxa, moço! Sabe o que pode ser? Suas péssimas amizades! Como assim? Eu já tentei ir pra igreja, mas andar de pé na moto com os braços abertos é algo que me puxa, cara! A moto é satanás, bicho! Eu nunca tinha ouvido isso, velho! Por isso que eu falo, eu não ando de moto, eu não me envolvo com quem anda de moto, é satanás, cara! Satanás, você tá aí, habita numa moto, satanás, cara! Ele já tentou ir pra igreja, cara! Não, se envolve sim, o Carva anda de moto! O Carva claramente não é uma coisa de Deus, velho! Você tá sempre doidão que nem o cara, Carva! Tá vendo? Isso aí não é a cachaça, isso daí é a moto, cara! E isso daí você tem que se afastar da moto! Meu amigo! E o seu caráter, porque isso aí vem de cada um! Pegou em pé! Eu já desliguei ali pra conferir! Pegou em pé, rapaz! É impressão minha ou ele abriu os braços? Ele abriu os braços! Não abriu! Eu fiquei me perguntando aqui se eu sou maluco de ter visto aqui! Aqui igual o Cristo Redentor, velho! Agora ninguém vai dar o mérito também pro cara dele ter feito uma... Pô, vamos lá! O cara, ele conseguiu fazer uma parada sinistramente difícil! Ou é fácil? Você nessa moto que ele tava, com a papete do Seninha, porque eu vi ele usando a papete do Seninha, você subir na moto e a... Pô, juro pra você, cara! Às vezes tá difícil pra eu amarrar o tênis, né? Às vezes é difícil, pô! É difícil, velho! Você... Você é... Não é fácil, cara! É impossível ser fácil, velho! É impossível ser fácil! Pô, mano! Com certeza não é fácil, velho! E ninguém vai dar o mérito pro cara de falar assim... Pô, porra, cara! O cara é bom, velho! O cara é bom! Pô, voltou! Não é fácil o que ele fez, velho! Tem um... Olha lá! Vai, vai! 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 Neste momento, o motoca percebe... Olha lá, olha lá, olha lá! É viatura dele! Olha lá, esse é São Paulo, né? Tem metrô em São Paulo, né? Mas... Quais... Quais cidades do Brasil tem metrô? Não tem... Não tem muitas cidades, né? Que tem metrô... Não... Rio tem! Rio eu sei que tem! Salvador também tem metrô! Curitiba? Todas? Nem fodendo, cara! Pô, nem precisa ter metrô em toda cidade, cara! A maioria tem? Brasília tem? Ah, tem umas que tem uns metrô moral, né? Campinas não tem não, cara! Já morei em Campinas, não tem metrô em Campinas, não! As capitais que tem... É... O... Barista aí... O cara, às vezes, ele podia entrar nesses grupos aí, velho! Né? Não tem um show que é... Equipicão? Que equipicão, cara! Porra, sai pra lá, cara! Circo? Não, então! Tem os caras do circo, do Globo da Morte lá! Às vezes, ele é um cara que consegue andar de pé na moto dentro do Globo da Morte, velho! Ele tá aí, ó, vacilando! Tranquilo, irmão! Relaxa! Relaxa, de boa! Aí, relaxado! Então, por que jogou a moto em cima de mim? Não tem precisão! Olha aí, ó! Tá desligado! Tô de boa também, mano! Eu também tô de boa, irmão! Você jogou a moto em cima de mim? Eu moro aqui na Vila Opina! Esses papos não dá, velho! Mô, na rua Iguará, do lado do hospital! Não, nunca tive! A moto tá no seu nome? Tá no meu nome, tudo em dia! Tudo certinho! E aí, você tava onde? Tá na casa da minha mãe! Isso! Aqui no São Mateus! Tá filmando aí, mano? Tá filmando! Não liga a gente aí! Não, não, ué! 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 Pô, não sustentou a câmera! O... Eu fico sempre com essa mesma impressão! Né? Porque aqui a gente vai reagindo! Eu fico sempre com essa mesma impressão! Policiais que usam a moto e noias de moto, eles estão num eterno pega-pega de polícia e ladrão! Tá ligado, velho? Os caras que é policial, parece que eles estão de sacanagem com a minha cara e com a sua cara, às vezes! E os caras que tá na moto, parece que ele está de sacanagem com a cara de todo mundo, né? É uns diálogos que, porra, cara, é uns diálogos que não é? É uns diálogos que parecem negócio de RP, né? Parece negócio quando você brincava na rua de polícia e ladrão, você tava lá e tá indo pra onde? Não, tô indo pra casa da minha mãe! Não, mas você não tá na sua casa, sua mãe fica na outra rua! Não, mas ali é porque ali eu tava antes! E aí vai, e é um papo, velho! Você fala assim, não parece? Parece duas crianças de nove anos brincando de polícia e ladrão! E aí eles combinam! Às vezes o policial, ele vai caçar o cara e aí o cara, tipo, não tem irregularidade nenhuma! Ele só achou que seria uma boa ideia ele fugir, né? Ah, eu achei que era uma boa ideia! Pô, eu fiquei assustado! E vai embora! Olha lá! Não tem nada irregular! Olha lá! 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 Tá bem! Tá bem! Um PR aí! Cara, olha o capacetinho, nem se mexe, né? O ângulo que ele botou o capacetinho... Olha lá! Ué! 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 Puxão! Ué! Puxão! Puxão! Ué! Tu desceu os carros? Ué! Rádio! Não, para de gritar! Para de gritar! Para de gritar! Para de gritar! É inacreditável, não é, cara? Não é inacreditável, cara? Não é... Eu avisei, não avisei? Não é inacreditável, velho? Olha! Tá inacreditável o rolê desse, não é, velho? Olha! Vai, puxão! Puxão! Vai, vai! Ai! 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 Olha! Ai! Tá no chão! A moralzinha! A moralzinha! Ó, desculpa a molecada, eu estou a de oito anos, eu sei que vocês já passaram dessa fase, viu? Respeito aí total aos todinhos de oito anos. Eu acho que aqui tá mapa de cinco, cara! Aqui tá mapa de cinco, não é? Que porra, velho! Oito anos já não faz mais isso, velho! Roubada, mano! Não, não! Tá fugindo por quê? Não, não, senhor! Não, não! Hein? Que coisa é essa? Tá armado, mano? Eu não tô habilitação! Tá procurado? Eu não tô habilitação! Hein? Eu não tô habilitação! De quem que é a moto? Eu não te cuidao! A moto! Não tá deixando! Ai, senhor! Pega o louco! A moto é de quem? Ai, senhor! Quem que é ele? Eu sou minha mulher, senhor! Quem que é ele? Não vai! Ninguém conhece ele! Você mora aonde, Joe? Eu moro lá! Ninguém conhece! Tá procurando aqui a sua mãe, ó! Ô, senhor! Olha aqui! Não, minha tia mora aqui, senhor! A minha tia mora aqui, ó! Tia! Ô, tia! Cadê o Romano, tia? Ô, ô, ô! Fica quieto! Você achou que ia dar Pinot, mano? Não, senhor! Jamais, senhor! Eu te desemperei, senhor! Eu não tenho habilitação, senhor! Ô, senhor! Eu sou trabalhador, senhor! Tica a perna pra frente! Ô, senhor! Eu sou trabalhador, senhor! Senta! Senta em cima da mão! Ô, tia! Senta em cima da mão! Minha tia, senhor! Tica a perna pra frente! Perdão! Peraí! É tia moral! Olha aí, ó! É tia moral! Viu que não ia conseguir fugir e procurou o seguro! Cara, isso daqui tem outro nome! Isso aqui se chama Pix, lembra? É Pix, não é? Pix é... Que você tinha um lugar que era seguro, que se você encontrar... Se você encostasse ali, você ficava, né? Não tinha isso que era seguro? Era Pix? É tipo... Como é que chama o nome? Putz, já faz muito tempo, cara! Isso aí é da época do Egito! Pix, né? Ou era Pix? Não, tinha... Não é Pix! É Pix? Cara... Que você falava assim, tipo... Você tinha... O cara te achava no esconde-esconde... Aí você tinha que correr mais que ele... E chegar no... É Pix? É Pix, né? Ainda existe isso? Mas tá vendo? É coisa de criança, cara! O cara procurou, ele tentou chegar no pique e falar... Aqui você não pode me bater porque eu tô com a minha tia! Minha tia de consideração! Olha lá! Deixa eu trabalhar pra frente! Eu mesmo, mano! Você achou que ia dar pinote, filho? Você acredita nesse moleque que vai dar pinote em mim? Quem é o moleque aqui foi você, viu? A atitude de moleque de 15 anos, mano! A sua família precisa de você ir na rua, dando fuga da polícia com moto? Minha família, senhor! Agora a família está trabalhando, né? Estou trabalhando, senhor! Estou fazendo? Não estou pegando nada de ninguém! Ah, verdade, né, mano? Você estava trabalhando, eu parei você aqui, né? Aí você leva a recolha da moto e as 10 multas que você vai tomar! Olha aí, que alaço! Ah, e eu estou atrasando o trabalhador? Eu estou trabalhando, atrás de ladrão, você passa na frente, dá fuga... E eu que estou atrasando o trabalhador? Ganhando! Eu que estou atrasando o trabalhador? Eu que estou atrasando! Se você ficar no pio, você fica no lucro, mano! Vai por mim! Cara, o indivíduo não é habilitado, ele deu pinote, ele foi pro pique chamar a mãe dele, a tia dele, moral, e ainda ele vai lá e fala que o policial está atrasando o trabalhador, você vê, né, cara? Você fica no pio, você fica no lucro! Olha lá, você vê, velho! É brincadeira, né, velho? É brincadeira aí, né? Vixi, acho que é os rocans, parça! Vixi! Ó, ó! Vixi, manhou, manhou! Isso é uma moto? Isso é uma moto? Então para! Eita porra! Olha a porra! Que isso é louco, parça? Desce pelo outro lado, parça! Não sabe descer de moto não, parça! Olha a moto do cara! Olha o carro passando! Olha lá, ó! Se você tem um carro nessa situação, você tem, ó, você tem o cara que resolveu ter uma moto, você tem os polícia, é um universo paralelo, total, né? Se você tem um carro, você decidiu ter um carro, você vai passar por essa situação assim, ó, 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 agindo naturalmente, ó, agindo naturalmente, foi embora, né? Foi embora, ó, para levantar essas motos é pesado, não é? Ó! Nossa, essa daí é de boa, né? Ué, se mexeu? Acho que não, acho que é água. Ué! O radiador pode puxar aqui para frente aqui? Nossa, olha aí, cara! Quebrou! F! Tá nervoso? Não, é que ele, de vez ele desceu pelo outro lado, acho que ele desceu por esse aqui, aí eu me atrapalhei. Você atrapalhou por quê? Deixa eu ver o seu documento. Pode tirar o capacete aqui? Pode. Quanto peça essa moto? Tá gravando, tem algum problema? Não. Olha aí, quanto? 200 quilos? É pesado, cara, para levantar isso é pesado. A equipe da Rucan está patrulhando, quando de repente... Ué, é uma moto aquilo? Vamos atrás! É uma moto mesmo? Então vamos atrás. Estava patrulhando, quando de repente passou uma moto. Você vê? Olha lá, olha lá. Olha o drift, olha o drift. Olha o drift. Perde controle, quase atropela quem estava parado. Olha aí, olha. Olha como ele vem, olha como ele vem. Agora olha lá, olha lá. Porra, esse é o sabuquinha. 12 anos, 12 anos. Olha lá. Levanta a camisa, filhão. Levanta a camisa. Você se metendo louco? Olha. Ô mãe! Ô mãe! Vamos lá para a moto lá, filho. Ô mãe! Então tem que ser homem no bagulho. Olha lá. Cara. O que é a moto? Minha. Está no nome do meu tio. Ué. Está habilitado? Estou. Ué. Estou. E por que que tu pinoteou? Hã? Por que que tu pinoteou? Ah, não sei. Tomei um susto, senhor. Aham. A ideia é cabaço, né, molecão? Os dois veio da contramão. Aham. Não precisa disso não, senhor. Pode soltar, não vou correr mais não. Quer ser tratado como trabalhador? Age como trabalhador. Hã? Prometeu louco? Quis dar pinote, quase atropelou o pessoal que estava aí. Aí. E ainda correu da gente, não foi isso aí? Foi. Então, agora vai tu responder pelos teus dados, molecão. É assim que funciona. E esse cara aí não vai ter nada de errado. Fica vendo, ó. Fica vendo. Vamos ver. Ó o vaso da tia. Ó a tia. Vai lá pra baixo. Mano, não. Olha a cara da tia aqui, velho. Olha a cara da tia olhando o vaso dela sendo destruído. Olha a cara da tia na janela, velho. Nossa, velho. Ela tá pá demais, a megera, velho. Olha, só tá ali observando ali o que que rolou. Tá ligado, velho? Ó, só tá ali, ó. Ó, ó. Leve ela lá pra baixo, ó. Nossa. Olha lá, olha lá. Porra. Quando passar vai tomar. Vai tomar pra trás, vai abrir as pernas. Tu não tem nada de BO em cima, molecão. Nada. Nada. O BO agora é arrumar o vaso da tia ali, velho. Não tem nada, é. Olha lá. Quis aparecer. Olha lá. Quase. Não sabe nem andar de moto. Nossa, os caras ainda... Tem que aprender a andar de moto pra pinotear da gente, né, molecão? Pelo menos, né? Mano, você percebe? É esse o diálogo, não é? Olha esse diálogo. Não é full menos 12 esse diálogo, velho? Não é? Fica um diálogo. Não é quando você tinha uns amigos do colégio que você tá na quinta série, que você ficava meio que fazendo o papinho, tipo, jogando no emocional do cara, do outro cara, nossa, olha lá, ó, olha lá, ele tentando ali, ó, te provocou, nossa, cara, olha ali. Nossa, falou que vai driblar você lá na hora do recreio e você não vai ver nem o que aconteceu, né? Nossa, aí vai. E aí fica. E a lastra, aí vai. E aí o outro vai falar, nossa, olha lá, não sabe nem andar de moto. E vai. Mano, esse papo, ele rolava quando os caras tinham bicicleta, velho, né? Com dor, olha aí, andando de rodinha ainda. Porra, 8 anos ainda tá andando de rodinha, e ainda acha que sabe andar de bicicleta. E aí vai, velho. Vê que tu aprende a andar de moto e tu tenta pinotear, tá loucão aí, hein? Tava bebendo. Não, e aí ele deixa a dica. O dia que você aprender, aí você tenta pinotear, tá ligado? Olha a dica do policial, vê se não é firmeza. Tipo assim, ele ainda deixa o cara falando assim, ó, quando você ficar bom, aí tu tenta, tá ligado, velho? É brincadeira, não é? Não é brincadeira esse negócio? Aí a lastra, né, senhor policial? Você não pode falar um negócio desse, porque aí o Noia vai achar que, pô, aí ele vai ficar sempre testando se ele tá bom ou não tá, como é que ele... Aí a lastrou, né? Aí. Aí a lastra, velho. Olha, essa é a loucura. Senhor, conheço até vocês. Permissão, mano. Habilitação, permissão. Permissão? Então eu perdi a habilitação. Olha aí, cara. Ó, eu falei... Não, ó, a moral da história é que o cara tinha habilitação, era provisória, a moto devia tá legal no nome de alguém, mas não era roubada. E aí o cara perdeu tudo, velho. Ele tava de capacete. Ele, mano... Uma mula, né? Uma mula. Uma mula. Isso aí, vamos embora. Tomara que ele não chegue nem uma mula em casa. Olha lá, isso aí. Tá todo mundo parado. O que você acha que tem aí na frente, cara? O que você acha que... Tá todo mundo parado. Ó. Isso. Ó. Vai. Tá ruim isso aqui, hein? É, então. Ah, vou tomar um enquadro. Olha lá. Opa. O que você acha que tá todo parado, cara? Opa, desculpa. O que eu fiz? Calma. O que eu fiz, cara? O que você tá fazendo? Se liga. Eu não fiz nada. Oxe, pode ficar tranquilo. Oxe, eu não fiz nada, amigo. Porra. Olha que... É permitida. É permitida aqui pra você, ó. Calma, velho. Que isso? Eu tô gravando, eu vou desligar a câmera e a gente conversa. Que isso, cara? Que? Porra, policiais do chat. Isso daí é permitido, cara? Pode? Pode? Segue. Como é esse jogo aí de policial e bandido aí das motos? Pode isso daí, velho? Pode? Porra. Tá certo? Porra. Segue o jogo mesmo? Pode? Chegar permitida e dar um dedão pro cara? Porra. Tá aí, velho. Ah, a moto do cara é da hora, né? É uma Hornet, isso? Porra. Vamos colocar lá na cabeça? Desculpa. Tá, amor. Olha aí, ó. Olha a situação. Olha a situação. Aí. Ó. Olha a situação. Olha lá. Que enquadro foi esse, mano? Você tá doido. Tô um pouco sem voz aqui. Tô um pouco sem voz aqui. Essa puta fica colocando ar-condicionado no 19. Eu desliguei o ar-condicionado quando eu saí. Seu cu que tava desligado. Eu desliguei, sim. Sei que religou. Fica dormindo com o banco na manhã da pra fora. Não, sai fora. Sai fora. Suado. Ai, quer que o ar fica refrescando. É. E aí eu que tomo no meu cu. Que isso? Só a família aí assistindo. Oxi. Que isso, cara. Vazou o ar no toba, né? Rapaziada, muita gente julga os policiais. Mas assim, mano. Eu dei um corte de giro um pouco pra trás. Ah. Tudo bem. Não havia necessidade. Mas ele perrecou nos palhaços na moto, tá ligado? Falou lá, os palhaços e tal. Expliquei a situação. Troquei ideia. Ele entendeu depois. Me pediu desculpa pela forma como ele me abordou, tá ligado? O policial super educado. Trocou ideia. Então assim, também tem aquela coisa, né? Bandido não tem cara. Entendeu? Bandido não tem cara. Não tem rosto. Ninguém tem bola de cristal também. Aí. Não, você vê. Ele explicou. A regra é clara, tá ligado? Então, se tem palhaçadinha envolvida, o policial pode chegar um pouco mais duro. Não é isso? É isso, né? Então, se tem tatuagem de palhaçadinha, se tem palhaçadinha na moto, aí isso dá aí a abertura para o policial chegar um pouco mais duro, tá vendo? Tinha uma regra. Tinha uma regra. A regra era clara, né? Olha, a Lett mandou. Ela veio dar a mensagem de 38 meses aqui ao vivo para mim. Olha, Lett, 38 meses de sub, hein? Humilde. Então, tá aí. Eu não sabia da regra. Se tiver palhaçadinha envolvida, você pode ser aí... Aí, ó. Eita, pô. Ué. Vamos lá, se conheça, 3, 2, 5, vai ficar... Quase 3. É. Desliga o carro. Nossa, aí, ó. Desliga o carro. 506. Mostra as mãos. O senhor vai descer por aí devagar, mostrando as mãos. Não pega nada no carro. Nada. Tá com a máscara? Puxa o freio de mão. Tá com a máscara? Vamos. Coloca a máscara, vai lá para trás do carro. Nossa, é a mexera, velho. Desce do carro, vai lá na casa. A mexera tá pá, chá. A mexera, você viu? A mexera tá pá, velho. Você tomou uma? Estou vendo, né? Contra a mão. Beleza. Mas quem? O senhor, o carro. Ela está dirigindo a loquia de você. É a minha esposa. Sou a esposa. Tá. Vocês tomaram uma e estão andando aí, é isso. O senhor tem habilitação? Não. O carro tá com o documento em dia? Ela tá. Ela tem habilitação? Sim. Tem habilitação? Agora a pergunta é de um milhão. Por que você andou 500 metros na contramão? Não sei. O que eu falei pra você tá embora. Era pra você ter entrado à direita aqui, não era pra você ter entrado lá. Tudo por dentro, pelo céu. Falei, não falei. Ai, desculpa. Vai achar alguma coisa de errado no carro, aí? Oreia. Obrigado pelo host, viu? Vai tomar uma, toma em casa. Oreia das bet. Tamo junto. Entendeu? Olha. Agora o carro, você já falou que o documento tá errado. Agora o que você vai obrigar a fazer? Eu vou ter que guinchar o carro e perder tempo aqui. Ah, não, professor. Claro, como não? Eu vi que vocês andaram na contramão. Mas vocês têm que pensar nisso antes? Ah, não tem. Claro que eu vou fazer. Vocês não pensam? Vocês andam na contramão na frente da polícia? Sim. Na região de São Paulo. Nem pra andar na contramão longe da polícia, né, velho? Hoje o policial tá duro, né, cara? Porra, o seu erro não foi andar na contramão. O seu erro foi andar na contramão perto da polícia, né? Você percebeu? Porra, o policial hoje tá como, né? Tá aí, velho. Porra, que abalo. E ele quer tomar uma, toma em casa, né? Só quer tomar uma. Eu pensei, sabe o que eu pensei que seria a pergunta do um milhão? Porque ele perguntou pro cara, ele falou, você bebeu? Ele falou, bebi. Aí ele falou assim, o carro tá com o documento ilegal? Tá com o documento correto? O cara falou, não, tá atrasado. Tá ilegal. Aí veio a pergunta do milhão. E a pergunta do milhão eu achei que ele ia fazer pra mina, pra nazinha ali, né? Falar assim, e você? Você bebeu? Né? Ele não perguntou, não é? Tipo assim, quem tava dirigindo? Ele perguntou se o passageiro bebeu, não perguntou se o motora bebeu, e a pergunta de um milhão dele foi por que que os caras perguntou antes, perguntou pra ela? Então, beleza. Eu não tinha ouvido. E ela falou que bebeu ou não? A nazinha bebeu? Bebeu também. Nossa, aí então já foi. Machado de 2003. Nossa, então a gente é um bom ser humano. Amigo, olha, cada um tem sua versão. O senhor... Não, a gente não prende quem não cometeu o crime. O senhor tem o seu lado da moeda. Nós tem o nosso. É deixar aí. A gente abordou o carro que tá com o documento de 2013. E eu não vou colocar o meu na reta pra te ajudar. É, cara. Entendeu? É deixar aí. A abordagem tá sendo filmada, a gente tá sendo educado, é assim que funciona. O senhor entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. É certo pelo certo. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro. O brasileiro. E se um dia eu puder fortalecer vocês... Não, não pode amor de mim não. Calma, Jor. Se um dia eu puder fortalecer vocês... Por que o senhor gesticula tanto isso? E fazer igualzinho. Se você quiser. Mano, esse vídeo aqui, ele é de 2021, bicho. Bagulho é de 2013. Chegou a hora. Esse carro, ele tá cansado, cara. Chegou a hora desse carro descansar, velho. Porque se o documento é de 2013, o carro é de quando, tá ligado, velho? Eu nem reconheci o modelo desse carro. Eu nem sei que carro que é esse carro. Porque é um carrão. Mas eu nunca vi, tá ligado? É um ômega 95. Um ômega CD, né? Um ômega toca-fita, cara. Um ômega CD. Porra, esse ômega, ele era sensação quando o pessoal ia buscar as crianças no colégio. Nessa época aí que vocês estão falando. 95, 96, pô, tu queria parecer um pai bem sucedido. Tu colava na porta do colégio com ômega CD. A gente já olhava e falava, olha lá, playboy, é playboy. Lá na zona leste tinha muito desse ômega CD, velho. Ou é o Vectro antigo? Esse carro já foi o carro mais desejado do Brasil, se foi o ômega CD, não foi? Tá na hora dele descansar, velho. Tá na hora dele descansar. Esse carro, ele não sai mais do pátio. Esse carro, eu não sei nem como tá rodando, velho. E vem, e vem, e vem, e vem. Tá sem capacete, né? Tá sem capacete. E vai, e vai, e vai, e vai. Ô mãe! Ah, não, não é a casa dele ainda, calma. Ele tá correndo pro Pix. Ele tá correndo pro Pix. Olha lá. Como era dia das crianças, algumas ruas estavam tendo eventos de comemoração. Olha aí, ó. Olha aí, que alastro, cara. Que alastro. Olha aí, o que... Olha aí, cara. Olha aí. Que canalha, hein, velho. Olha aí a situação, bicho. Olha aí, as crianças desesperadas, as crianças chorando. Olha aí, cara. Ô, o cara consegue ser a mais criança que as crianças da festa de criança, cara. É que eu quero as crianças, eu. Mano, nessa hora, nessa hora, esse cara, ele te parece uma mente criminosa do tráfico de São Paulo? Ele te parece um chefe de alguma facção? Cara, às vezes ele só tá sem capacete, tá ligado, velho? Nessa hora, custa esse animal só parar, velho, e falar assim, porra, mano, eu posso matar a criança, velho, né? É nesta hora, velho, não é? É burro pra caralho esse cara, velho. Ele é burro pra caralho, velho. Se esse cara fosse alguém perigoso, ele já tinha sacado um cano e dado uns tiros no policial, não é assim que funciona? Quando o cara é malvado? Porra, não me parece, velho, que é o caso aqui. Tá sem placa também? É, não, esse cara é pior que malvado, né? Porque, pô, aqui, ó, aqui é a laça. Olha lá. Ó, ó. Olha que cena triste, viu, velho? Ele vai, ele vai. Tô curioso pra ver o que que... Ó, aí, full TR, hein, velho? Nossa senhora, o mapa é difícil, velho. O mapa é difícil. Olha lá. Nossa, é o cachorro, é o ratão, é a megera correndo. O policial, ele vai, velho. Ele segue firme, ó. O policial, ele segue firme. Ele vem. Porra! Pô, esse negócio aqui é... Vocês já viram isso daqui, cara? Isso daqui é uma parada sinistra, velho. Eu só vi... Eu nunca... Eu só vi em loja de shopping rico e em condomínio foda, velho. Isso daqui não é um bagulho da hora, isso daqui? É o Henrique? Essa paradinha aqui é muito louca, não é? É o Lucas... O Lucas parece, né? Vocês já viram isso daqui? Eu não sei o nome disso, velho. Isso daqui é mó da hora, velho. Porra! E vai, e segue. Nossa! E vai, ou o policial aqui, ele... Cara... Opa! Ó, você viu? Você viu? Você viu? Os caras meio que tentaram favorecer ali o humilhante, né? Ó lá! Tem que pedir reforço, cara! Ó que isso! Isso é um perigo, bicho! Não, ó lá! Outra festa de criança! Olha aí, ó! Ó o humilhante aí, ó! E já bateu no pula-pula! E aí, olha aí, ó! A tia do churrasco! Porra, cara! Para aí, animal! Olha aí, ó! Numa dessas, você engata aí o fio! Aí corta o pescoço! Dissipa a cabeça! No meio da festa infantil aí tem a cabeça rolando, cara! Olha aí, ó! Porra, olha que cena lastimável, bicho! Que cena... Olha aí, lastimável essa cena, cara! Ó o que que ele tinha? Mano! Você concorda que se ele fosse ladrão, ia estar aparecendo ali? O suspeito era ladrão, foragido da polícia, roubou três bancos, estava armado, não tinha nada com o cara, cara! Não foram tomadas medidas administrativas, velho! Ele tava sem o capacete e sem a placa! E aí, ele... Numa dessas, ele... Mano! Ó, essa cena é triste, velho! É... Ó o Gap! Ó o que que é Gap? Grupo de Ações Policiais, deve ser! Não faz sentido esse nome, né? O que que é Gap? É, cara! Eu só sabia a marca de roupa, né? Não! Porra, cara! Que... Não é não, cara! Grupo... Porra, velho! Porra, que alastro, cara! Que alastro, velho! Olha! Que alastro, cara! Grupo de Apoio Policial! Porra, cara! Quem botou essa sigla aí, velho? Porra, que... Que dia pra inventar a sigla, hein, velho? Porra! Olha! Olha! Vai! 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 Não tem problema, de perdão! O cara falou, pra que que ele serve? O cara respondeu pra ver pra trás, velho. Mano, é inacreditável, velho. Vai aí, ó. Vai aí. Você vai entrar lá, né? Olha lá. Olha lá. Pode, pode ir. Pode passar. Pode passar. É uma... Não, espera aí. Sexta. E o milhão de anos depois... Chegou o gap. Chegou o gap. Chegou o gap. Grupo, grupo de apoio preventivo. Grupo de apoio preventivo. Cara, isso não é policial não, né? Não é possível, velho. Porra, porque escolher o nome mais sem maldade do mundo. Você tem que escolher um nome malvado pra um negócio. Grupo de apoio preventivo não é malvado, cara. Vejinho. Vamos. Estou aqui. Uma vez. Uma vez. ai meu amigo não tá achado nada velho Alete veio falar que a piquenela foi no veterinário e ela tá com probleminha na coluna velho e ela tava meio quietinha esse esses últimos tempos mandem mensagem mensagem não né energias positivas que aí vai ver se vai precisar fazer um tratamento que ela tentou operar velho e ela tá quietinha todos esses últimos tempos ela fica mais a modinha né na dela aí é aí a mãe da da Lety levar lá no veterinário lá e vamos ver que que vai que que vai ser né não posso fazer nada pô olha o escape da moto eu olho o escape da moto se ele escuta o meu escape eu não ando do lado dele então eu não vou ficar quieto né vou falar minha boca E aí